Vamos lá, pessoal! Vamos colocar nosso raciocínio lógico para funcionar. Aqui, se Renato tem uma ovelha e Pedro tem uma cobra, quem é o dono da galinha? Estão aqui as opções. Primeiramente, tentem resolver sozinhos aí. Depois, me contem nos comentários o que vocês acharam, qual a lógica que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Vamos lá para a solução. Aqui, Renato tem uma ovelha, Pedro tem uma cobra. Vamos analisar qual o raciocínio lógico aqui? Muita gente vai contar aqui a quantidade de vogais ou a quantidade de consoantes. Bom, a lógica que eu encontrei foi a seguinte. Olha só, Renato tem uma ovelha. Veja que Renato tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Vou até colocar aqui, seis letras. E ovelha tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Da mesma quantidade de letras aqui, de Renato, é a mesma quantidade de letras de ovelha. Vamos ver se essa lógica segue aqui. Pedro tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. Vou colocar aqui pequenininho, cinco letras. E Pedro tem uma cobra, que também tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, a lógica que eu encontrei foi a seguinte. Aqui, Renato tem um animal com seis letras. Seu nome tem seis letras. Pedro tem um animal que tem cinco letras, que é uma cobra. E o nome Pedro também tem cinco letras. Seguindo essa lógica aqui, quem é o dono da galinha? Bom, galinha tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Então, o dono da galinha, seguindo essa lógica, tem que ter um nome com sete letras. Vamos analisar aqui. Marcos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, Marcos não é. Eduardo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Eduardo tem sete letras. Então, quem marcou a letra B aqui, seguindo essa lógica, gabalha a tua questão. Eduardo tem sete letras. Ele tem uma galinha que também tem sete letras. Vamos concluir aqui. Bruno, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essa não é. Henrique, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Também não é. Então, seguindo essa lógica aqui, quem marcou a letra B, gabalha a tua questão. Fui de bola. Se você encontrar uma lógica diferente da minha, me conta aí nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.